Capital FM, é pra você que a gente faz Mensagem para um dia melhor Olha, foi no início da década de 80 que foi lançado um dos maiores sucessos do cinema mundial Superman, ou Super Homem pra gente aqui Com o ator Christopher Reeve, que marcou o cinema pra sempre O Homem de Aço, que voava Claro, outros filmes de Superman vieram depois Mas com o ator Christopher, foi realmente marcante Aqueles filmes do Superman, dos anos 80, realmente marcaram a vida de muita gente Hoje, a tecnologia já mudou tudo No último final de semana de maio de 1995, o ator Christopher Reeve participava de uma competição hípica Andava a cavalo e sofreu uma queda O seu corpo, de 1 metro e 93 1 metro e 93 É, aterrizou de cabeça, quebrando duas vértebras cervicais Quando o médico lhe disse que deveria passar por uma delicada cirurgia e que talvez não sobrevivesse Ele pensou em morrer Não seria melhor? Afinal, pouparia a todos muitos problemas A vida se tornou difícil naquele momento pra ele Ele era um homem de aço E naquele momento ele estava se vendo como o homem mais frágil do mundo Quando a família e os amigos chegavam Ele se sentia feliz, bastante, bastante feliz Mas quando todos iam embora Ele ficava ali sozinho, deitado, olhando para as paredes Sentia-se muito triste Imóvel Conseguia adormecer e sonhar Sonhar que estava de novo cavalgando Representando Ao acordar Verificava que nada mais daquilo podia fazer Agora Ele estava tetraplégico Sua esposa Com quem se casara há apenas 3 anos Em 1992 Entrou um dia no quarto do hospital Ele falou Eu quero que você saiba Que eu estarei com você até o fim Não importa o que aconteça Você ainda é você E eu amo você com todo o amor do meu coração Ele moveu os lábios Respondendo Isso está muito além dos votos do casamento Na saúde E na doença Naquele dia Naquele dia que ela falou isso Ele decidiu que viveria Dias depois Seu filho de 3 anos Também lhe trouxe novas esperanças Ele brincava no chão Quando de repente olhou para cima E disse Mãe O pai não mexe mais os braços e as pernas Sim Concordou a mãe É verdade E o papai não pode mais correr Continuou a criança A mãe tornou a concordar E então o garoto fez uma pausa Franziu o rosto Como se estivesse se concentrando E disse alegre Mas papai ainda pode sorrir Isso fez com que o ator Decidisse definitivamente não partir Ele sentiu a força Que vinha da sua esposa E do seu filho Ele viveria Aprenderia a respirar de novo Sem o auxílio das máquinas Viveria mesmo que fosse De uma cadeira de rodas Dependente Sem se mover Ele tinha uma família E essa família O amava Era a base de tudo Em certa oportunidade Narrou Para uma revista Eu estou feliz Por ter decidido viver Os que estão próximos a mim Também se sentem felizes Porque eu estou aqui Em novembro de 1995 No dia de ação de graças Fui para casa Passar o dia com a minha família Pela primeira vez Desde o acidente Quando revi a nossa casa Solucei Enquanto Dana Minha esposa Me abraçava No jantar Cada um de nós Disse algumas palavras Sobre o que estávamos agradecendo Quando chegou a vez Do pequeno de três anos Ele disse simplesmente Papai Por que você está aqui com nós? O ator passou a liderar Uma campanha Para legalização de pesquisas Com células-tronco Ele deixou a vida aqui na Terra No dia 10 de outubro de 2004 Aos 52 anos de idade Uma grave infecção Fez com que ele nos deixasse Em virtude do seu estado de saúde Uma das suas últimas participações Como ator Foi no seriado de televisão Smallville Como conta As aventuras do adolescente Clark Kent Antes de se tornar o super-homem A família A gente sabe é uma base É de grande importância na vida da gente Para o homem É a base de tudo E para o super-homem Foi o que fez ele reviver O amor É o poder criador mais vigoroso Que existe na face da Terra Que se tem notícias no mundo E a gente sabe Que num lar Onde reina o amor Todas as dificuldades Podem ser superadas Porque esse sentimento Impulsiona a gente Impulsiona o indivíduo Para a frente E se faz refúgio Para a vitória E sobre todos os percalços Dê valor à sua família E junto com a sua família Com essa base Eu só quero desejar Toda a felicidade do mundo Que a sua sexta-feira Seja realmente Abençoada Bom dia pra você Amém 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 Amém